Olá a todos, nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês os meus livros, atualmente meus livros estão em duas plataformas, talvez no futuro eu possa adicionar as plataformas, se vocês tiverem alguma sugestão de alguma plataforma de preferência, vocês podem adicionar. Eu escolhi duas plataformas porque são as plataformas mais famosas e conhecidas. Então a primeira plataforma que eu estou usando é o Google Books, que na verdade são duas plataformas em uma, o Google Books é uma plataforma e o Google Play é outra plataforma, mas no final eles são duas plataformas em uma, que é da plataforma da Google para livros. A segunda plataforma que eu estou usando é a Amazon, que é muito conhecida por causa do Kindle e muito mais. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as vantagens e desvantagens de cada plataforma e por que eu escolhi essas plataformas diferentes e talvez vocês entenderem mais ou menos qual está por trás. A primeira plataforma que eu usei foi a Amazon, então a Amazon é uma plataforma perfeita para quem quiser lançar livros, elas têm essa ideia de que, é um meio que um Logan deles, que eu ouvi numa época que, não deles, acho que dos escritores, de que você pode ficar do lado de Paulo Coelho, coisa e tal, é claro que isso é uma romantização, não tem como competir com Paulo Coelho, esses grandes escritores, como é que você fica do lado deles, não vai ter como competir com eles. Mas tem essa romantização, mas é fato, você fica do lado deles, não é necessariamente que você vai entender tanto quanto Paulo Coelho, mas você fica do lado, na mesma plataforma. Então assim, para quem sempre quis lançar livros, eu já tentei lançar livros pelo sistema tradicional, que é através de editoras, e a primeira coisa que me deixou incomodado foi o capital inicial, você precisa de um capital inicial para você iniciar o processo relativamente alto para o escritor, e o risco de seu livro não dar certo é altíssimo, não tem como, você pode pensar que você é o melhor autor do mundo, que você é um excelente escritor, que você, não importa, todo livro tem um risco. E dado o mercado de livros, que não é um mercado, eu diria, tão lucrativo, eu vi uma vez um autor muito famoso, que vende muito livro, ele falou exatamente isso, não é um mercado que você vai ficar rico, então assim, é um mercado mais de auto amor, ou seja, auto proclamação, é uma coisa mais que você faz por ideais, do que ele que realmente vai ficar rico. Então assim, a Amazon é perfeita por causa disso, porque ela tem essas vantagens. Então quais são as vantagens da Amazon nesse sentido? Para mim a maior vantagem da Amazon é o Kindle, que por exemplo, se você comprar o livro aqui, você vai conseguir abrir o livro no exato momento que você comprar, em questão de segundos, se você já estiver logado, estiver tudo certinho, o processo mais chato, eu vi uma vez uma pessoa que comprou um livro meu, ela reclamou que aparentemente a Amazon é chata para você criar o seu usuário, porque ele tem todo um processo de segurança para proteger a sua conta. O ponto é o seguinte, que a Amazon não é somente livro, a Amazon é um mundo inteiro, você pode comprar de tudo, eu só compro na Amazon. Então se você já é cliente, a Amazon, o processo de comprar livro é um clique, mas se você não for cliente à Amazon, você vai ter que fazer uma conta, não tem como comprar sem fazer a conta, mas essa mesma conta é usada para comprar qualquer coisa na Amazon, a conta é a mesma. Inclusive, o meu livro não está mais, eu tirei, mas quem tem um livro na Kingdom Unlimited, que antigamente eu tinha meu livro nesse programa da Amazon, o livro fica disponível junto com assinaturas. Então se alguém tem uma assinatura, por exemplo, do Amazon Prime, que eu uso, você tem acesso a livros, você tem acesso a filmes, você tem acesso a entregas grátis, que é a parte, então assim, é uma integração muito legal, mas a parte mais legal para mim, que eu diria, que é o Kingdom, né? Você tem o Kingdom em vários formatos, você tem o Kingdom, por exemplo, em formato, você tem o Kingdom em formato, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, eu tenho que lembrar se eu tenho, pode fazer aqui, ó, Kingdom, muitas pessoas acham que o Kingdom, ele é somente para, muitas pessoas acham que o Kingdom é somente para quem tem o Kingdom, né? Ah, mas eu não tenho o Kingdom, mas o Kingdom tem uma nuvem, né? Está vendo aqui, o meu já está aberto, porque eu já loguei, né? Mas esse Kingdom aqui, ó, é o Kingdom do Drive, né? Está aqui, estão os meus livros, estão vendo? Livros que eu publiquei. Então esse Kingdom aqui, que é o Kingdom formato de Drive, você não precisa fazer nada, né? Está um pouco longe aqui, não vou pegar, porque está um pouco longe ali, mas eu também tenho o Kingdom físico, né? Que é o Kingdom, e tem novos Kingdom, né? Novas gerações, né? Tem o Kingdom que lançaram também, esse aqui é o Kingdom, você compra, né? Ele é muito bom, eu tenho há um bom tempo. Lançaram uma nova, o Kingdom era minha tia, ó. O Kingdom é a geração número 11, que é basicamente, esse Kingdom é a geração número 11, você é basicamente, está vendo? O cara colocou aqui, a pessoa colocando na bolsa aqui, realmente ele é pequeno, né? Está vendo aqui, ó, você pega quatro dedos aqui, né? A única desvantagem do Kingdom, para livros, né? Que o Kingdom, ele, pelo menos o Kingdom antigo, né? Acho que o Kingdom geração 11 melhorou isso, eles não têm, eles não têm, eles não têm, eles não têm, está vendo que no futuro eu faço um vídeo mostrando para vocês, mas eu já vi no YouTube, tem bastante vídeo sobre isso, mas eles não têm cores, né? As cores, então se tiver figura, por exemplo, vai ficar meio que acinzentado, ele simula um papel, né? Eu achei muito bom de ler, achei muito prático, eu tenho penca de livros, eu carrego para baixo para cima, com essa coisinha pequena aqui, quando você faz a compra do livro na Amazon, ele faz automaticamente a integração com todos os seus, inclusive o Kingdom pode ser instalado em smartphone, né? Se você tiver, por exemplo, um smart... Smartphone, né? Está vendo aqui, ó, se você tiver um smartphone aqui, como esse aqui, você consegue instalar o Kingdom, né? E você consegue ler no smartphone. No caso do smartphone, ele é colorido, né? No caso do smartphone, você tem cores, né? No caso do smartphone, você tem cores. Mas aí vem as cores, né? No Kindle, ele pode instalar no smartphone. Então, olha só as opções que você tem, né? E tudo isso é automático, né? Quando você comprou o livro, a integração é automática. Então, o que a integração faz? Ele integra automaticamente com o browser, se você não quiser instalar nada, está aqui no browser. Ele faz o processo de integração. Então, pessoal, eu tive um problema aqui, né? Com energia. E, infelizmente, vamos ver, porque aqui tem uns picos, né? Uns picos constantes de energia aqui onde que eu moro. E eu não sei se vai dar problema, né? Mas vamos tentar ver se a gente... Se der qualquer problema, eu volto depois com o vídeo no final, né? Eu vou colocar para vocês no final, se der qualquer problema. Um vídeo explicando mais ou menos como isso funciona. Primeiro, se você estuda o emprego de energia, aqui é muito complicado. Mas aqui é o Kindle, né? Eu não sei se ele vai abrir por causa do emprego de energia. Demora um pouco para a internet voltar. Mas se você ver aqui, ó, Kindle, né? Lembrando que você instala o Kindle no smartphone. Você abre o Kindle no browser. E agora você pode abrir o Kindle também aqui no seu computador, né? Que ele tem que instalar, né? Você vai ter que... Joga no Google o Kindle para PC, né? Kindle para computador. Ele demora um pouco para abrir, né? Ele está atualizando, né? Acho que... Às vezes eu consigo um bom tempo sem abrir, porque eu não uso muito o Kindle no computador, né? Eu uso mais o Kindle do Kindle físico, né? Eu uso mais o Kindle físico. Porque eu gosto, porque assim eu posso sentar na posição que eu quiser. Porque já é cansativo, né? Para a gente... A gente que lê muito, já é cansativo você ficar o tempo inteiro no computador. E o Kindle é o que é o Kindle. Você pode sentar em posição tradicional de livro, né? Quem gosta de sentar em posição, sei lá, perto de árvores. Mas ele demora um pouco para abrir. Geralmente quando você já está tudo instalado bonitinho, né? Não sei se ele vai... Acho que vai dar problema com a internet, né? Que deu um pico de um... Mas a gente pode continuar, você não abre aí. Porque é tudo integrado, né? A gente precisa de conexão, tá aqui, ó. Abriu. Esse aqui é o Kindle físico, né? O Kindle da... O Kindle biblioteca, né? Notando que você não precisa... Eu gosto de... Esse Kindle não é o braço, é o computador. É melhor. Observe que a interface é a mesma. É tudo parecido, porque esse era o computador. Deu um outro pico novo aqui. Resumindo. Normalmente não sei se vai dar problema com a do Espírito de Energia. Mas o Kindle que você está vendo aqui é o mesmo Kindle, né? E a vontade é que nesse caso especificamente você pode baixar o livro, né? Você pode baixar ele antes, né? Você pode baixar ele antes. Você pode... Você pode baixar ele antes e você pode ler aonde quiser. O Kindle físico, né? Que é o Kindle que você anda com ele. Que é esse aqui, ó. Que eu já tinha comentado com vocês, né? O Kindle físico. Esse Kindle físico aqui. Você também consegue baixar e carregar pra onde você quiser, né? Uma das coisas legais também, que o Kindle, né? Lembrando. Você não precisa de nada disso, né? Você não precisa de nada disso. Esse também deu erro por causa da internet. Mas esse... Esse Seno Kindle aqui, ó. Esse Seno Kindle aqui. Seno, né? É pra você enviar... É pra você enviar arquivos pro Kindle, né? Esses arquivos vão estar todos eles, né? Mas precisa de internet. Eu sempre tenho conexão de internet aqui por causa do espirro de energia, né? Aqui, recentemente, infelizmente, a quantidade de problemas que tá dando aqui, né? A rede, né? A rede pública, né? Energia. Tá sempre caindo a energia. Nunca consegue ficar de pé. Uma coisa bastante chata. Mas é... Aqui você consegue mandar. Pra você mandar, só precisa ou fazer um drag, pegar o arquivo e jogar aqui. Ou fazer um send aqui. Isso aqui vai parar aqui. Então, você não precisa necessariamente comprar o livro. Ou seja, você não precisa comprar um livro pra usar o Kindle. Você pode usar um arquivo no seu computador. Tá vendo? Esses Dock aqui, ó. Esses aqui são... São rascunhos de livros, né? São rascunhos de livros que eu já escrevi, né? Que eu escrevo, né? Aí eu uso o Kindle pra escrever meus livros, né? Eu mando pro Kindle. Aí eu consigo ler como fosse leitor. Eu faço revisões periódicas, né? Ou seja, eu me comporto como leitor. Geralmente, a empresa é mandar o arquivo da Kindle, né? Porque eu não tenho acesso a esses arquivos. Isso aqui foi quando eu coloquei meu livro de graça. E eu mesmo baixei meu próprio livro. Mas eu não consigo mandar. Eu não tenho acesso aos meus livros. O que eu acho legal é que a Amazon deixasse ter acesso aos seus próprios livros de graça, né? Mas eu preciso mandar o arquivo Dock, né? Ou o arquivo EPUB, né? Que é o arquivo digital. Mas o mais legal do Kindle é que são vários recursos. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo pra vocês aqui. Mas se vocês forem, por exemplo, o Kindle físico, né? Tem vários recursos legais, por exemplo. Que talvez no futuro eu vou fazer pra vocês um vídeo explicando como que funciona. Mas vamos ver se funciona aqui. Por exemplo, aqui, ó. Se você marcou aqui, né? Se você marcar aqui, por exemplo. Marcar, marcar, pesquisar. Então, aqui, ó. Tudo isso aqui é pra pesquisar na Equipédia. Vamos pegar, por exemplo, uma coisa. Iniciação científica, né? Aí tá lá. Pesquisar na Equipédia. Adicionar nota. Aqui não tá aparecendo, mas uma das... Uma das... Pesquisar este livro. Pesquisar web. Pesquisar web. Então, uma das coisas mais legais que tem no Equipo... Eu não sei se vai aparecer aqui, né? Vamos ver se vai aparecer aqui. Se marca a nota, né? Vamos ver se vai aparecer aqui. Porque no Kindle... No Kindle... Aqui não aparece. Mas no Kindle físico, né? Esse Kindle bonitinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Esse Kindle físico aqui, ele... Esse Kindle físico aqui, ó. Ele permite que você envie, né? Quando você marca assim, você coloca share ou compartilhar. Você consegue enviar pras pessoas direto pro e-mail, né? Isso é uma coisa bem legal. Porque se você tiver alguém, por exemplo, se você quiser compartilhar um pedaço da postagem, um pedaço do livro, um corte... E vai direto pro e-mail, né? É bem legal que você marca e você consegue... Só que o detalhe é que... Esse truco de mandar pro e-mail que só funciona com o Kindle físico... Não tá funcionando com o Kindle... Não funciona com esse Kindle pra PC... Ele... Ele é bem legal que... Que ele manda, né? Ele manda e... Você pode compartilhar que ele só funciona com o Kindle comprado, né? Se você tiver um Kindle... Se tiver um arquivo que você baixou, né? Desculpa, que você enviou e não funciona. Mas você pode fazer aqui. No computador é mais fácil. Quando você pode fazer um copiado, né? Aqui, ó. Pega a parte, copiou, né? E joga onde você quiser, né? Você pode jogar, por exemplo... Tá vendo aqui, ó? O mais legal é que não somente copiou pra você... Se você tiver fazendo uma citação, por exemplo... Se eu tiver, por exemplo... Escrever um artigo científico... Sei lá. Ele tá vendo? Copiou pra você exatamente... Já colocou pra você a citação, tá vendo? Aqui, ó. Já tá a citação. O que você pode fazer é adaptar a citação de acordo. Com o seu modelo, né? Mas a citação aqui já tá ok, tá vendo? Guerra Piso já colocou pra você... A citação colocou até a página pra você também. Coloca até a página aqui onde foi tirado, né? Lembrando que uma vez eu vi uma pessoa perguntando pra mim na rede social... Como que eu cito o Kindle, né? A melhor forma de citar um Kindle é isso. Porque o Kindle... O Kindle, ele... A paginação dele é adaptada. Se você procurar aqui, ó. Não tem página no Kindle. Porque o Kindle, ele se adapta de acordo com o tamanho, né? Que você colocar... Se, por exemplo, você diminuir aqui o tamanho aqui, ó. Você vai... Tá vendo aqui, ó. Esse A aqui, ó. Diminuiu o tamanho, né? Tecnicamente o número de páginas vai mudar. Mas a citação não muda, tá vendo? Se você colocar, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que você coloque aqui... Tá vendo aqui, ó. Se você colocar... Diminuir o tamanho da palavra... Pequeno, grande, né? Pequeno, grande e médio, né? E você pegar de novo a citação... Você vai ver que a citação, ela não mudou. Ela mantém constante, tá vendo? Se você pegar isso aqui, ó. Se você pegar super grande, né? Super grande. As palavras mudam de páginas. Só que a citação, se você fizer... Desculpa, a citação não muda. Então, aí... Os pláticos que vocês estão a pesquisar... Outro legal também, que eu comentei com vocês aqui, ó. Que também aparece no quinto físico. É pesquisar na Wikipédia. Ou seja, você tem a Wikipédia em... Desculpa se é a internet, porque tá dando pico aqui. Mas se você vier aqui nesse... Os picos repetitivos. Mas se você vier aqui, por exemplo, em... No método, pesquisar na... Wikipédia, pesquisar na web... É, eu tô sem internet por causa dos picos de energia, né? Demora voltar. Tá vendo? É... Não vai dar. Tá de pico de energia aqui onde que eu moro. Mas acontece. O método científico, ele vai achar pra você na Wikipédia. Então, o que eu acho legal é isso. Você tem... É tanto que como autor, né? Como autor, eu não tô mais preocupado em ficar definindo as coisas. Porque eu sei agora que quem tá na Kindle tem acesso à Wikipédia na ponta do dedo. Quando você passa o dedo, né? Quando você... Quando você... Quando você passa o dedo na palavra ou num termo na Wik... Na Wik... No livro físico. Quando você passa o dedo no livro físico... Tá vendo aqui? Ele abriu pra você. Tá vendo aqui? Inclusive, esse aqui eu acho que é meu. Tá vendo? Não lembro, não. Eu acho que... Se você passar o dedo, ele leva você pra lá, né? Lá pra Wikipédia. Ou você vai pra web, né? Tudo isso também tá disponível também no... No... No Kindle Físico. Então, essa eu acho que é o passo mais legal. Que você tem acesso... Você tá lendo um livro e você tem acesso ao mundo inteiro que sai dentro da Kindle, né? Isso pra mim é uma coisa, eu diria, genial, né? E lembrando, também tem um Kindle Físico. E lembrando que você pode mandar, né? Você pode mandar. Eu não vou fazer aqui, mas... Como eu falei, você pode também mandar... Compartilhar por e-mail. Então, eu acho que é isso. Que é a vantagem da Kindle, né? É... A vantagem da Kindle é basicamente toda... O que é a vantagem da Kindle? É a integração de todos os livros, né? Agora, a segunda vantagem da Amazon... É que os livros, eles são disponibilizados em formato físico, né? Eu acho isso muito legal também pra quem gosta de livro físico. Não é todos os livros que estão em formato físico, né? Por que não estão em formato físico? Porque existe um custo de tempo, custo de tempo, pra fazer isso, né? Eu preciso fazer várias adaptações pra que o livro fique disponibilizado fisicamente. Mas ele tá fisicamente... Alguns dos meus livros estão fisicamente também. Porque a Amazon, ela permite que você disponibilize o livro em formato físico, tá vendo? Isso aqui é em formato físico. Só que, às vezes, o preço fica um pouco alto, salgado, né? Vai dar um torno de R$100,00 pra você... Não sei, R$5,50? Não sei. Tem que olhar aqui. Mas eu acho que vai dar um torno de um pouco abaixo de R$100,00 pra você comprar esse livro físico. Esse livro aqui são 317 páginas. Nesse caso, já tá com a página correta. Porque, no caso, é PDF. Eu adapto o PDF pra um tamanho de livro. Eu uso as formatações de livros que ele sugere, né? Você tem a dimensão aqui do livro. Porque você sabe mais ou menos qual vai ser a dimensão. Esse aqui, especificamente, é um livro de 6.9. É o formato tradicional de livro. E essa é outra vantagem. Então, a primeira vantagem da Amazon é que você tem toda aquela integração. Você tem todo aquele processo da Kindle, que integra com o browser, integra com o Kindle físico, integra com o smartphone, integra com o computador. Então, a nuvem da Amazon é a parte mais legal pra o leitor, né? Que ele compra o livro uma vez e tem toda essa integração como parte do livro. Então, essa é uma vantagem. E a segunda vantagem da Amazon, como eu falei, é que você pode imprimir o livro, né? Eles imprimem o livro. Só que o livro empresta no Estado do livro, né? Ele vai vir pra cá, então vai ter um frete, né? Eles vão cobrar de você. Essa seria uma vantagem se eu tivesse lançado meu livro como autor de impressora, de, como eu vou dizer, tradicional, de editoras tradicionais. Mas eu poderia fazer isso, eu poderia imprimir, eu tenho direito a várias cópias, eu poderia imprimir várias cópias, por exemplo, sem cópias, e guardar comigo e eu mesmo vender, né? E nesse caso, eu compraria um frete mais barato, porque o livro, geralmente, veria em vários. Eu não sei se valeria a pena, mas eu ativei uma função aqui que eu acho que o Brasil não tem, que tem algumas parceiras, né? Umas parceiras locais, acho que o Brasil não tem, que você ativa, né? Essas parceiras, que são editoras tradicionais, elas aceitam imprimir seu livro, né? Sobre as condições da Amazon. Só que me parece que no Brasil isso é meio fraco, né? Isso não tem muita força no Brasil. O ruim pra mim é que ele acaba perdendo bastante lucro, né? Eles cobram, basicamente, a maior parte do lucro, né? E essa é uma vantagem também de trabalhar com editora tradicional, é que o autor não ganha basicamente nada, né? Fica centavos pro autor, né? E quando eu ativei aqui a função também como opção de deixar eles imprimirem o meu livro, você vê que no final fica muito pouco pra mim. Então, quando eu imprimo pela Amazon, o mais que fica mais caro pra você, eu chego a ganhar alguma coisa, eu tenho controle de quanto eu ganho. Ao passo que quando eu deixo a editora fazer isso, né? Que é uma opção alternativa, eu acabo perdendo. O motivo também que eu tirei meu livro do Kingdom Unlimited, que é a assinatura de livro, tipo Amazon, dos livros da Amazon, é que também eu ganho pouco, né? Então, como autor, já ganha pouco com o livro, né? E se você puder eliminar esses cortes, essas perdas de ganho com todas essas opções, eu tento fazer as vezes. Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a Amazon, sobre como funciona o Kingdom, como funciona comprar livro na Kindle, eu posso fazer melhor pra responder no vídeo, né? Na descrição do vídeo. Então, agora vamos pra segunda parte desse livro. A segunda parte é o Google Books, né? Ou o Google Play, que é a mesma plataforma. Não existe uma página... Se você observar aqui, ó, isso aqui é a página do autor, né? A Amazon tem a página do autor, isso é muito legal. Onde você consegue colocar livros que eu gosto, que eu recomendo, que não são meus, e os meus livros estão todos disponíveis, né? E tem um link pra o autor com descrição da biografia, com livro mais popular e tudo mais. Isso é legal. Só que o Google Books não tem essa página. Então, o que você consegue fazer? Você consegue achar no Google, né? Jogando no Google. Então, no Google eu consigo achar os meus livros, né? Mas a página do Google seria o Google. Mas não é necessariamente uma página de autores. São 19 livros pra encontrar, não sei, pra essas variações. Eu tenho em torno de 19 livros, mas acho que não estão todos na Amazon. Desculpa, não estão todos no... Eu não sei se estão todos no Google Play. Porque eu comecei na Amazon, então meus livros estão todos na Amazon. Depois eu tô migrando aos poucos pra Google Play, ou Google Books, por causa dessas vantagens que eu vou falar pra você. Então, a primeira vantagem, na minha visão do Google Books, e isso foi uma pessoa que comprou um livro meu que me falou, que aparentemente o processo de fazer a sua compra é mais fácil. porque basicamente todos nós temos a... Toda pessoa que tem um smartphone, que tem um smartphone, já tem uma conta, né? Uma conta no Google, né? Qualquer pessoa que tem, né? Qualquer pessoa que tem, novamente tem pico de energia aqui, então não sei se eu vou conseguir. De novo, a energia tá dando pico aqui. Então, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês o que eu queria. Mas eu vou explicar, né? Se porventura eu não conseguir mostrar, no futuro eu gravo um vídeo, independentemente de um outro vídeo pra vocês, mostrando o mesmo processo. Mas eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Mas a vantagem é essa. Então, aqui estão todos os livros. E os livros do Google Books, eles vão ficar disponíveis pra você em formato browser, né? Que é o mesmo formato browser que você já conhece, que tá ali, mas é a mesma coisa. Ele vai abrindo browser, blá blá blá. Só que no caso do Google Books, não existe um leitor, né? Essa seria uma desvantagem. A desvantagem é que, por exemplo, se você quiser fazer uma... Se você quiser, por exemplo, fazer... Se você quiser, por exemplo, fazer uma... Uma leitura, né? Se você quiser, por exemplo, fazer uma leitura de... Se você quiser, por exemplo, fazer... Esse espio de energia aqui é uma coisa insuportável em onde eu moro, mas... Ontem meio a gente ficou horas sem energia aqui. Então, assim, esses... Essa opção de que você não tem um leitor externo acaba sendo uma desvantagem, né? Porque se, por exemplo, você quiser, por exemplo... Se você quiser, por exemplo, ler de forma externa usando um leitor independente, você não consegue, né? Você não consegue ler de forma externa, né? Então, essa é uma desvantagem. Uma desvantagem é que a única... A única... A única forma de você ler é através do... É através do... É através do... É através do... Do browser. Só que tem uma vantagem muito legal, né? Que, infelizmente, eu não vou poder mostrar pra vocês aqui por causa do pico de energia e a internet, quando ela cai do pico de energia, ela demora a voltar, né? Mas a maior vantagem do Google Books é o autolivros, né? Eles têm uma tecnologia que eles criaram na Google que eu achei muito legal, que você consegue dar um pouco de trabalho também de pedir a internet oficial pra narrar o seu livro. Só que a vantagem é que você não precisa pagar ninguém pra ler o seu livro e você não precisa ler o livro, né? Que no dois cenários, tanto de você ler o livro quanto de você pagar alguém pra ler o seu livro, você tem que ler o livro. Isso daria tempo e gasta tempo. E nem sempre... Eu, por exemplo, não acho que eu tenho uma voz muito bonita pra ler o audiolivro e aquelas vozes mais bonitas pra ler o audiolivro. Só que no inicial, eu consigo pedir pra ler o meu livro. E não somente consigo pedir pra ler o meu livro porque tem várias vozes, né? Várias vozes. Então, por exemplo, você consegue gerar efeitos muito legais que eu fiz nos livros, né? Que, por exemplo, se você tem uma citação, você usa uma voz. Se você tem o texto principal, você usa outra voz. Se você tem o título, você usa outra voz. Isso ajuda o leitor a conseguir se guiar no audiolivro, né? A desvantagem do audiolivro é que o audiolivro não tem como ver figuras. Por exemplo, figuras, links, nada disso você consegue, né? Figuras, links, nada disso aparece no audiolivro. Então, o audiolivro, ele tem essa desvantagem. A desvantagem é que você não vê figuras. Em alguns casos dos meus audiolivros, eu fiz uma descrição audiovisual da figura, mas nem sempre. Porque dá trabalho pra fazer essas coisas. Mas em alguns casos, eu fiz a descrição audiovisual. Os links, infelizmente, não tem como disponibilizar no audiolivro, né? Aí você teve que comprar o livro, o e-book, né? Eu tento manter as duas plataformas, a Amazon e o Google Books, sincronizado, né? Eu tento enviar, toda vez que eu atualizar, um atualiza a outra. A Google Books tem uma opção, né? Que você consegue, às vezes eu disponibilizo em PDF também no Google Books. Então, você consegue baixar um aplicativo, e esse aplicativo dá pra você ler em PDF. Então, se você não gosta de ler em formato de e-book, a Google Books tem o formato PDF. Na verdade, você tem que baixar o aplicativo, e tem esse aplicativo deles, você consegue baixar o PDF e abrir. Isso é uma vantagem, porque se você não gostar de ler, por exemplo, no browser e muito mais. Só que a vantagem de ler no browser, que não vou ter como mostrar pra vocês aqui por causa da internet, vamos ver se já voltou. Acho que não. É que ela demora um pouco a voltar como tem se escrito, né? Acho que não. Mas a vantagem de ler no browser, né? A vantagem de ler no browser é que você consegue colocar marcações, você consegue, por exemplo, você consegue, por exemplo, guardar informações, você tá lendo, por exemplo, inclusive eu tenho um vídeo nesse canal, que eu vou deixar pra vocês na descrição, de como fazer cards, né? Nesse caso, eu tô falando da Amazon, do Kingdom. No caso do Kingdom, você consegue... Aqui abriu, o internet voltou. Eu não sei. Tá vendo? Eu não sei se vai dar... Visualizar. Eu acho que eu tenho uma cópia desse livro, né? Não, eu não tenho. Eu não tenho. Deixa eu pegar um que eu tenho a cópia aqui. Como eu falei, eu não tenho acesso aos meus próprios livros, né? Então, fica esse problema aqui, né? Às vezes, quando eu... Vou ver se eu tenho uma cópia. Foi de novo. Vai dar, a internet caiu de novo. Mas é... Mas no futuro, talvez eu faça pra vocês, quando a energia estiver estável aqui, e não estiver caindo esse espinho de energia, talvez no futuro, eu faça pra vocês esse vídeo, né? No futuro, eu quero mostrar pra vocês, exatamente, como você faz isso no Google Book. Vou deixar pra um vídeo futuro. Mas tem várias funções legais. É isso, pessoal. Eu acho que, infelizmente, devido aos picos de energia um atrás do outro, né? E não há nada... Isso não está sob o meu controle. Isso é a empresa de energia local aqui. Infelizmente, eu não tenho como ter controle sobre isso. Mas é isso. Eu agradeço vocês pela atenção. e no futuro, eu vou tentar voltar pra vocês com pontos mais específicos, né? Quando eu estiver com a internet estável, com a energia estável e estiver funcionando, eu vou tentar voltar no futuro pra vocês, mostrando como você usar o Google Books. Mas é bem fácil e bem... bem fácil e bem amigável. Um abração todo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL